Música Chamamos para a mesa o ministro de Relações Judicionais, ministro Padilha, a ministra, chefe da Casa Civil, ministro Andirma Rossas, e o Alfredo Manaví, ministro interino da Cultura, e o Mário Teza, gerente nacional da Futura Networks no Brasil. Em nome da Campus Pai Brasil, eu gostaria de agradecer a presença da ministra Dilma e dos demais ministros na nossa atividade. A importância e a relevância que este evento tem conseguido, eu acho que justifica e muito nos honra a presença da ministra Dilma. E a gente não vai demorar muito para partir imediatamente para as perguntas dos jornalistas e blogueiros. Então, lembrando, quem passa o microfone é a Jeffrey, o pessoal que está de roxo, pergunta e a ministra vai responder as perguntas que foram perguntadas pelo microfone. Ok? Ok? Então, a primeira. Ministra, muito boa tarde. Eu gostaria de saber, quem que invita a importância e eficácia das ferramentas de comunicação do processo eleitoral? A senhora pretende suportar você no perfil do PCS? Não, olha só. Eu estou aqui, eu não cheguei aqui, mas eu ando usando muitas assessorias para o ministro Padilho e o ministro Paulo Bernardo, que andam me utilizando, que andam me utilizando como, vamos dizer assim, uma mão de obra barata para que ele faça o Twitter dele. Agora, eu vou o mais rápido possível ter o meu. Eu tenho só um problema ainda. Eu tenho um fato de uma certa tranquilidade muito pequeno. Mas eu tenho visto que o Padilho consegue ficar tuitando assim em base da mesa, sabe? Várias perguntas. Então, talvez eu consiga também dar uma tuitada no banalete. O que você acha que ele deveria diminuir um pouco esse risco de viagem? Olha, eu acho que o Pico Pertensivo do Presidente, ele se deve ao fato do que o Presidente estava começando a uma gripe, inclusive chegou a ter em certo momento um recalaprime de frio. Então, o Pico Pertensivo do Presidente, ele se deve, eu acho, a essa gripe combinada com um cansaço, porque nós vínhamos de três agendas muito pesadas e tínhamos dormido muito pouco nos dias anteriores. Agora, eu acho que o Presidente é uma pessoa com extrema vitalidade. Desde o início do governo, nós vemos com uma agenda que eu diria, talvez, poucos presidentes da República tenham uma atividade tão intensa. Tanto quando se trata de ações internas administrativas de governo, discussão de projetos e planos, quando se trata disso que é a coisa que eu acho que o Presidente mais gosta, é o contato direto com a população. Essas duas coisas são muito intensas. Então, eu acho que seria, que é bom para o Presidente combinar uma agenda, um dia mais intensa, no outro dia mais leve, e não tudo intenso como a gente tem, talvez fosse melhor. Agora, não se iluda, duvido que se ele tivesse de fase, ele tivesse pico intertensivo, porque a pressão dele é 11 por 7. No máximo, ele está com pressão mais alta, com 2 por 8. O Presidente não é um hipertensivo. Não, eu acho que ele deve fazer, alternar. Agora, alternar, né, com uma agenda mais leve, com uma agenda mais pesada. Agora, não é possível transmitir para as pessoas, nem para a população, que o Presidente é um homem doente, porque ele não é. Pelo contrário, ele é uma pessoa extremamente saudável. Eu tive contato hoje, ele está muito bem. Não tem nem traço da pressão alta, mas... E está muito bem. E vai, possivelmente, fazer avaliações no check-up, que ele está deixando de fazer há mais de um ano e meio, né, e fazer esse check-up e voltar para Brasília. Ele está, assim, com todas as condições. A pergunta é a seguinte, é possível esperar de um país mais conectado eleições mais inteligentes? Acho que sim, por conta do seguinte, porque será um país mais democrático. Mas, sobretudo, porque eu acho que o que a internet permite é a diversidade de opiniões se manifestar e aparecer. A internet, por conta dessa liberdade que ela tem, no sentido de transmitir informação, de produzir informação, de deixar que as pessoas tenham acesso à informação, ela constrói a democracia, mas constrói a democracia nesse sentido, que é da participação com informações diferenciadas. Não tem uma informação pasteurizada e única. Nesse sentido, eu acho que ela contribui para o processo eleitoral, mas, sobretudo, para o processo de formação de um país mais democrático em todos os sentidos. Sobretudo nesse, da participação de todos os setores. Então, para mim, hoje, é inconcebível que a internet não seja decisiva e pré-condição para isso. Na verdade, se você for pensar, ela é a grande praça dos atenienses, né? Onde você ia e falava o que bem queria. E fazia sua política na praça, sua política pública. Nesse sentido, a internet é a grande praça da modernidade, né? Boa tarde, eu venho aqui. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Álvaro, do Estadão. Eu queria aproveitar a questão de acesso à informação e perguntar à senhora qual a sua opinião em relação à censura ao governo da cidade de São Paulo. Quando? A censura em volta do seu caminho, do seu caminho, do seu caminho, do seu caminho. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você está falando da censura que ele pediu para manter o sigilo sobre o seu processo? Eu acho que essa é uma questão eminentemente do judiciário. Não é uma questão política. Ela não é e não pode ser politizada. Porque a pessoa, você tem de preservar os direitos vigentes que a Constituição de 88 nos concedeu. Todo mundo pode recorrer à justiça para reivindicar o direito. Se é certo ou errado, é problema da pessoa. É um direito individual.